E ali em Rio Preto, o vereador Fábio Marcondes do PR teve a condenação anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ele havia sido condenado pela Justiça Eleitoral de Rio Preto com base em uma denúncia do Ministério Público por compra de votos na campanha de 2016. A decisão foi unânime com votos favoráveis de seis juízes. O caso teve início logo depois da eleição de 2016, quando Fábio Marcondes foi reeleito vereador com 8.095 votos. Uma semana depois da eleição, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Rogério Martins, cabo eleitoral do vereador. A polícia encontrou com o assessor uma lista de supostos benefícios que seriam concedidos a eleitores, como cestas básicas, carne para churrasco, até bolas de uniformes para time amador. Em outubro do ano passado, o caso teve uma reviravolta. A defesa de Marcondes conseguiu, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, anular as decisões dos mandados de busca e apreensão. Segundo o promotor eleitoral, André Luiz de Souza, o processo deve retornar a Rio Preto ainda neste mês. Bom, Fábio Marcondes também foi condenado pelo mesmo motivo em ação criminal, na qual também recorre. O vereador disse que espera o retorno do processo para então encerrar este episódio. Falou também que toda a investigação causou sérios danos na vida dele.